Olá, as principais notícias da UFSM você acompanha a partir de agora no Redação TV Campus. Os professores, alunos e servidores técnico-administrativos da UFSM podem se inscrever para a seleção do programa Bemundos. O projeto oferece bolsa a estudantes pesquisadores, professores e técnicos brasileiros e europeus. A bolsa é de mobilidade de 1 a 10 meses em 9 universidades e 11 instituições europeias. A iniciativa conta com o apoio financeiro do programa Erasmus Mundos, da Comissão Europeia. Mais informações no site que aparece na tela. Na última segunda-feira, o Redação TV Campus mostrou como funcionam as avaliações internas e externas da universidade. Durante o mês de outubro, a UFSM passa por medidas que verificam a qualidade do ensino na instituição. Durante esta semana, alunos e professores do Centro de Educação participam da avaliação interna da unidade. A pesquisa foi realizada no Laboratório de Informática por meio dos portais do aluno e do professor. Eu acho bem importante para a universidade ter um controle de como está andando o trabalho dos professores em sala de aula. E eu acho importante sim, porque vai acarretar melhorias, com certeza, para nós. A CAICE, Comissão de Avaliação do Centro de Educação, é a responsável por promover o processo da pesquisa. Para nós hoje é um momento muito importante, de muita alegria, porque realizamos e concretizamos um sonho junto à Comissão de Avaliação Institucional do Centro de Educação, que é poder verificar a nossa avaliação do projeto político-pedagógico do Centro de Educação. Então, hoje, toda a comunidade do centro está participando desse processo. Nesta primeira etapa, participam mais de mil alunos. Durante os quatro anos, serão oito avaliações, com o objetivo de melhorar os serviços realizados pela UFSM, incluindo o ensino em sala de aula. É um ciclo de quatro anos, que semestralmente nós vamos avaliar os nossos professores, e outras áreas também, como a pesquisa, o ensino, a gestão, a direção, os egressos, as escolas, que é onde os nossos alunos fazem estágio, os nossos estagiários, o serviço terceirizado, da limpeza, do xerox, da segurança, que todos nós temos algumas dificuldades, muitas vezes, e que é um serviço público, no qual é financiado pelo público, e, como tal, os nossos alunos, professores, os técnicos, os nossos administradores, os gestores, eles têm que dizer sobre a qualidade desse serviço, sim. Na próxima segunda-feira, os demais centros da UFSM se reúnem no Auditório Gulerpe, anexo ao USM, às oito e meia da manhã, para um workshop que terá foco nas avaliações institucionais. Aconteceu ontem, na Pró-Reitoria de Extensão, uma reunião onde esteve presente o DCE, o Diretório Central dos Estudantes, a SEDUFSM, Sessão Sindical dos Docentes da UFSM e representantes do curso de Educação Física. O objetivo foi discutir a Virada Cultural 2014, evento organizado pela Pró-Reitoria. A Virada Cultural está prevista para os dias 6 e 7 de dezembro. Serão 24 horas de atividades musicais, culturais e físicas no campus da UFSM. Durante a reunião, foram discutidos os aspectos referentes às estruturas e sugestões para o evento. Além disso, também esteve em pauta a realização da Virada Cultural no campus de Palmeira das Missões. Nesta segunda-feira, abrem as inscrições do concurso público que seleciona 6 professores para os campos de Santa Maria, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. As inscrições vão até 18 de novembro na página ufsm.br barra concursos. Mais informações constam no edital nº 142 de 2014. O Centro de Eventos, que normalmente é palco para festas e shows, na próxima semana vai ser sede da 29ª Jai, a Jornada Acadêmica Integrada. O evento está cheio de novidades nesta edição. O Centro de Eventos é o palco principal da Jai neste ano. Com a proposta de integração dos pesquisadores de mesma área de conhecimento, as apresentações foram organizadas em módulos temáticos. Todo mundo que se inscreveu na Jai, seja na mostra de ensino, seja no salão de pós-graduação, seja no salão de iniciação científica, vai ter seu trabalho alocado num módulo que está relacionado ao tema do seu trabalho. Então, quando ele participa daquele módulo, ele vai poder ter acesso a todos os trabalhos ou a grande parte dos trabalhos que estão relacionados ao trabalho dele. Isso proporciona uma discussão maior, uma integração maior dos trabalhos. Até pelo tema do evento, integrada, os trabalhos vão estar integrados nos módulos de apresentação. Os módulos têm duração de quatro horas e são divididos em duas partes. Primeiro, acontece a palestra e as apresentações orais, com duas horas de duração. Em seguida, nas duas horas restantes, ficam as exposições de banners. A jornada se estende a outros espaços, inclusive no centro da cidade. Durante a semana, a Praça Sadanha Marinho recebe atividades do Programa de Iniciação à Docência, o PIBID, e intervenções artísticas. Vai ter a apresentação do grupo PIBID durante toda a semana, desde segunda a sexta-feira. Estamos montando quatro pirâmides lá, que vão estar apresentando os trabalhos desse grupo. E na quinta e na sexta-feira, no período das 14 às 18 horas, vão ter intervenções artísticas do grupo do Centro de Artes e Letras. Intervenções de teatro, intervenções de dança, para o público de um modo geral. Para encerrar, às três horas da tarde de sexta-feira, o projeto Orquestrário Incubadora de Orquestras Infantos Juvenis, se apresenta no Teatro 13 de Maio. Em seguida, às oito da noite, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria Réa... A abertura da jornada acontece às nove da manhã, da próxima segunda-feira, no Amfiteatro do Centro de Tecnologia. A cobertura completa do evento você acompanha aqui na TV Campus. A Universidade vai oferecer o curso de aperfeiçoamento, docência na escola em tempo integral do programa Mais Educação. Ele vai ser gratuito e oferecido para professores e coordenadores pedagógicos das escolas públicas cadastradas no programa. São 200 vagas. As inscrições vão até quarta-feira, dia 22, pelo e-mail que aparece na tela. Mais informações no site da UFSM, link editais. O final de semana se aproxima e promete muitas atividades em Santa Maria. Neste final de semana, Santa Maria conta com diversas atrações culturais. Amanhã acontece mais uma sessão de cinema do projeto Cinemando, uma desconstrução histórica do cinema mundial e do espaço público, uma iniciativa do curso de arquitetura e urbanismo da UFSM. O filme exibido será uma página de loucura de Teinozuco e Kino Gaza. A sessão acontece às sete da noite na antiga fábrica de sabão, gelo e café na rua José do Patrocínio. O mosaico mostra a títica de Santa Maria que estava acontecendo no espaço cultural Victoria Facin e encerra suas atividades neste final de semana. Amanhã acontecerá a encenação da peça. Amanhã foi outro dia do Teatro Universitário Independente e Teatro Porquê Não. A peça é às oito da noite. No domingo, as atividades começam às três da tarde, com música e teatro. Ainda no domingo, ocorre o encerramento da Semana Acadêmica de Relações Internacionais. Será no Havanas Eventos, às três e meia da tarde. O set conta com bandas como a Porvenir, Downtown, Bueno, The Césaros e outras atrações. E no domingo também acontece, na Concha Acústica do Parque Itaimbé, às três da tarde, o Show do Valentim. Estas foram as nossas dicas culturais para este final de semana. Jocely Lima, para o Redação TV Campos. Está certo. E neste final de semana, novamente, não teremos programação do Vivo Campos em função do mau tempo. Hoje ficamos por aqui. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto